Se fala que ama, eu tô mentindo, menina, eu sou artista Focada e capacitada, é que taca forte nas mãos E hoje eu sofri por amor, mas não sofro mais Agora o 2-1-2-Bip, exalando o corpo do pai Exalando o corpo do pai, do pai Hoje pode te pedir na minha cama Joga essa roberta na minha direção, piranha Sabe que é certo, tu volta a gostar da brama E no outro dia liga e fala que me ama Pode te pedir na minha cama Joga essa roberta na minha direção, piranha Sabe que é certo, tu volta a gostar da brama